Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o pictor Thiago Nunes do canal TNA Nunes Se você não é inscrito, se inscreva e no final do vídeo deixa um like aí pra gente Hoje vou estar passando um pouco de conhecimento e experiência pra vocês Sobre a marcação da abelha rainha e o corte de asa Ah, por que você faz isso? Por que? Uma abelha rainha, ela só sai da caixa quando ela é princesa, ela sai da caixa pra fecundar E quando ela está fecundada, ela só sai da caixa para enxamear Nesse caso, eu faço esse corte de asa principalmente para evitar enxameamento de colmeias Porque essas abelhas africanizadas que a gente tem hoje é conhecido como abelhas enxamehadeiras No caso, eu corto a asa dela e marco Isso facilita no manejo, facilita você também a identificar ela na colmeia E quando você for fazer uma revisão, se você vai ver a rainha como ela já é marcada Você com certeza vai conseguir ver ela no meio das outras Você já pega ela, prende numa gaiolinha E daí você pode fazer a revisão tranquila que não vai acontecer acidente Que lá raramente acontece um acidente quando você vai puxar um quadro e esmaga Ou quando você vai colocar um quadrinho de cria e esmaga a abelha rainha Então nesse caso, eu vou estar mostrando para vocês o corte da asa e a marcação Beleza? O porquê eu faço esse corte de asa? Quando a abelha vai enxamehar, a abelha rainha, ela já deixa uma para trás no seu lugar E se a casa for enxamehar, ela vai tentar sair da caixa, ela vai cair no chão E algum pé de pau, toco ou de barra de caixa, ela vai montar uma outra como é, um outro enxame Se você achar um enxame, você captura de novo E se você, por acaso, não achar, que nem a questão dela sair e cair para o chão Uma formiga comer a abelha rainha A metade do enxame que ela ia levar, volta de novo para a colmeia Isso daí, a colmeia não enfraquece, porque quando ela sai, já deixa uma Então se ela cair para o chão, a formiga comer ela A metade do enxame que ia embora acompanhar ela, volta para a caixa E daí sempre vai ter uma colmeia muito forte Vamos lá, eu vou abrir a colmeia ali agora para vocês verem Vou colocar o macacão agora e aguardem um pouquinho Como vocês podem ver, são colmeias pequenas, mas muito populosas Vou estar dando um pause no vídeo, porque pode demorar alguns minutos em identificar a abelha rainha Depois que eu identificar ela, vou pegar ela e vou dar continuidade no vídeo Bom pessoal, não demorou muito eu identificar a abelha rainha Não sei se você está conseguindo ver ela aqui Agora eu vou estar mostrando para vocês como faz o procedimento Você tem que ter toda uma delicadeza para pegar ela Está mostrando aqui para vocês certinho Você quer apicultor? Não Deve saber, a abelha rainha não ferrou, ela não tem ferrão Você tem que ter a técnica de segurar ela nos dois pezinhos dela Entendeu? Vou estar pegando ali o material para cortar a asa dela e fazer a marcação nas costas dela Bom, o material que a gente usa aqui é uma tesoura Você corta só uma asa Como vocês podem ver Opa, tem esbarrada na câmera E para pintar Depois que você cortou a asa dela não tem problema Quase que ela foi para dentro da caixa A câmera está em um lugar muito ruim aqui Aí eu vou estar segurando ela novamente aqui E para marcar tem a tinta atóxica Só que você também pode usar o corretivo Entendeu? Só uma encostadinha O corretivo não descasca, gente Raramente O corretivo descasca E você também tem que ter toda uma delicadeza para você não machucar Está vendo? Vou estar fazendo a soltura dela na colmeia Novamente E é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Deixe um like aí Qualquer dúvida Só comentar aí embaixo Obrigado pela atenção Tchau, tchau Até mais Tchau, tchau 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 Tchau